O marolo é uma fruta nativa brasileira encontrada principalmente no cerrado, mas se adapta bem à nossa região. A cidade de Paraguaçu, no sul de Minas, é conhecida como a terra do marolo devido à presença de vários agricultores que trabalham com a fruta. Seu Arildo é um deles. Em 2009 ele iniciou seu viveiro de mudas e há 14 anos trabalha especificamente com a venda delas. A partir do momento que eu mexia com o marolo, sempre eu tinha vontade, desde moleque. Aí depois o meu pai mudou para a cidade, aí eu queria fazer as mudas de marolo. Eu ficava assim, ah, demora muito para nascer. Aí eu, através das pessoas que mexem com viver de café, fui me dando umas dicas. Aí comecei a germinar ela no saco de estopa e a lona. Aí eu vi que deu certo, comecei a fazer 200 mudas, passei para 400. Aí depois eu comecei a fazer, cheguei a fazer até 7 mil mudas. Cultivar mudas de marolo demanda compreensão das necessidades da planta e a adoção de práticas agrícolas específicas para vencer os desafios inerentes ao processo. A respeito da terra, porque eu já tentei fazer com a terra daqui do sítio mesmo, só que deu muita doença, perdi tudo. Só que aí surgiu a ideia de eu trazer a terra de um lugar, de um barranco, da terra do campo mesmo. Aí colocando um pouquinho do fósforo, o magnésio e o cálcio, aí eu consegui, e um pouquinho de estirco, aí eu consegui fazer as mudas, não teve muito desafio não. Inclusive esse ano está sendo melhor ainda, cada ano que passa está sendo melhor. Principalmente doenças que ele tem um problema sério, tem uma doença chamada traquinose, que se você exagerar, por exemplo, na matéria orgânica, no estirco, ou muita água, ou sombra, na hora de produzir a muda, você vai ter um ataque maior dessa doença e inviabilizar as suas mudas. Apesar da planta ser rústica, durante seus estágios iniciais, ela é vulnerável e delicada, exigindo cuidados específicos. Sua germinação é sensível, demandando condições ideais de temperatura. O manejo também é crucial, com atenção especial à proteção contra pragas e doenças. Se você produz mudando em saquinhos, então na hora de plantar isso no campo, você tem que ter um cuidado muito grande, para que não rompa a raiz dela, o sistema reticular. Que é apenas um paviozinho branco, como se fosse um broto de feijão, quando a gente planta no copinho com algodão, aquele brotinho branco. É como se fosse aquilo, muito sensível, quebra à toa. Então você tem que ter muito cuidado. Tem muita proteção da raiz, do fungo, dá muito fungo. Inclusive eu fiz a estufa para combater um pouco o fungo. Ele é uma planta muito rústica, certo? Depois de nascida é uma planta difícil até de morrer, né? Ela pode quebrar, tudo, brota novamente. Ela é só muito sensível no início, da germinação até ela tomar um tamanho de 40, 50 centímetros, né? O desenvolvimento de uma muda leva cerca de seis meses. Ariudo planeja persistir nesse ramo, evidenciando seu comprometimento com a produção de mudas de marolo. Atualmente estou com 4 mil, mas minha intenção, porque tem muita gente procurando para fazer reforçamento, e minha intenção é continuar, chegar aos 10 mil. E o senhor vem de mudas de marolo para todo o Brasil? Todo o Brasil. Vai lá para o estado do Mato Grosso, Bahia já foi, Paraná, já foi muito a muito Paraná. E agora até, inclusive, esse ano vai muito a muito para Bahia. Mato Grosso, Bahia já foi, Paraná, já foi, Paraná, já foi, Paraná, já foi, Paraná, já foi. Mato Grosso, Bahia já foi.